Yeah ah ah Don't you know about your money right? Yeah yeah I want you to buy a soda Yeah yeah ah 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 Quer saber? Eu virei o homem do E-bronso Você não queria fazer isso Eu virei o homem do E-bronso Eu virei o homem do E-bronso Eu virei o homem do E-bronso Que delícia da cara Não papai Eu vou atortar a árvore Eu vou desmantar o Amazon Voltei a ser normal Com essa mãozinha fofa No Minecraft o Steve sai Na madeira e ele consegue tirá-la Vamos derrotar a minha corrida Vamos indo pessoal Vai deixando o seu joinha Eu virei o Sonic Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer a corrida Eu vou vencer Quem vencer essa corrida vai ganhar uma Mato Não passa Não Não Acertou Esse caráter descalificou Que que é vantagem Volta papai Volta Eu não vou perder essa corrida Eu venci Ah papai Cadê a minha moto de presente Cadê Tá aqui ó Bem aqui ó papai Vem cá Vou te dar uma moto de presente Cadê Ela tá perto daquele caminhão laranja Do caminhão laranja Esse caminhão é muito maneiro Deixa eu procurar moto Otário Toma Essa é a moto que você me é A moto tá aqui mas agora vive Papai É papai não Papai Obrigado pela moto otário Yes Não papai Volta aqui Uau Volta aqui papai Filho Só eu ganhei a moto Porque eu venci a corrida Senão não faz sentido Eu ganhei O vídeo Ah mas aí você vai pra casa do caramba E me esquece Não filho Eu ia te carregar Ah então eu vou deixar essa moto Ah me busque no aeroporto Eu não vou te buscar em lugar nenhum Você que vem até aqui seu pestinha Porque eu tenho que conversar com você Uma conversa séria Ah então tá bom Um Dois Três Teleporte pro meu pai Três Dois Um Ele é Um babu E é pronto Olha só garoto Você está muito mal criado com o papai Eu? Tem que respeitar mais Eu sou o Baby Spider É claro que não papai Eu não tô não Perdão Você sabe que é natal né Perdão Ah tá bom Perdão papai Eu quero ganhar muitos presentes O papai noel não dá presente Pra crianças mal criadas E se eu pegar o presente Não É a moto Ah Ah Eu peguei o presente Ah Peguei o presente Peguei o presente Devolve a minha moto agora mesmo Prontinho Ah Eu vou sair dirigindo de moto E eu vou te carregar na minha cocunda Ok Tá bom papai Vamos para onde o avião chegando Yes Derruba isso Uhul Ai filho Papai Papai Yes Yes Olha o jatinho do Lula Tá chegando Lula Cadê Tá lá na frente o jatinho Vamos vamos Pega 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 ladrão Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Uou Cadê 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 Vai reto Vai reto Vai reto Lá no ar Sumiu Sumiu Já sumiu Ué só pra mim Tá aparecendo então Não 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 Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza E agora bora voltar pra esse vídeo louco Foi pro mar Ele fugiu papai Mas ele foi muito nele Tá foragido filho Cuidado pra não cair de moto Eu não vou cair de moto Eu não vou cair Ah problema Essa é onde Aqui Eu cair pro limbo Apareci Cadê aquele peixe do meu pai Ali Ah papai Você tá Não Não Papai amarelo Filho Eu caí de moto E eu acho que eu vou Eu tô vendo a luz Eu tô vendo a luz Não 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 veja Não vá pra luz Jesus me ajuda Me leva pro céu Não papai Não não calma Não vai Não vai Não vai Não vai Alguém me ajuda Não Alguém me ajuda Papai Alguém me ajuda Papai Não papai Me mata Papai é triste Papai é triste Não vai Não vai Não vai Me leva pro hospital Ainda tem chance Me carrega Eu vou te levar Eu vou te levar Eu te carrego Eu vou fazer a operação Eu vou fazer a operação Me leva pro hospital Por favor Vem papai Eu vou te levar pro hospital Vou te levar pro hospital Pega um jato particular Pera aí papai Eu vou te levar pro hospital Vai rápido Eu tenho poucos minutos Poucos minutos Eu tô vendo Jesus filho Não papai Não papai Não vai Não vai Não vai pra luz Não vai pra luz Não papai Não vai pra luz Ah papai Vamos fazer o hospital Eu vou te levar Não 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 papai Não vai pra luz ainda Filho Eu sofri um acidente grave Minha cabeça tá latejada Não papai Não vai Ah Filho Vamos com você então papai Ah Ah Ai chegamos Ah 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 Tamo chegando papai Tamo chegando Tamo chegando Eu já te derrubo Ah 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 Tamo chegando Tamo chegando Alguém me ajuda Ah Alguém ajude meu pai Ele sofreu um acidente Ai vamos ver Vamos ver Vamos levar você Ah Alguém ajuda papai Alguém ajuda papai Vem 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 papai Cadê o médico Não tem o médico Gabriel Monteiro Filho paçoca Cadê você Aqui Ah Ah Filho Pode você mesmo Me operar Ah Eu vou operar você papai Ah 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 O que foi Melhorei Yeah 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 Filho Eu melhorei Ah Ah Acabou 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 Eu melhorei Eu melhorei Brasil E agora que eu melhorei do acidente de moto O que nós podemos fazer? Brasil Olha eu acho que a gente pode ir naquele caminhão Relaxar Filho agora o que nos resta é ficarmos tranquilos Meus amiguinhos Homem-Aranha e o seu filho esperamos que vocês tenham se divertido com a nossa brincadeirinha de hoje né filho? Com certeza papai E eu vou tomar o sol aqui no asfalto porque tá bem quente Ah Ah Que isso filho? Você está aprontando de montão Já passou protetor solar? Não Então tá na hora da gente apostar uma corrida Yeah Subway Surfers Vambora Uh Ah Vai filho Sem moto Sem moto Filho Vai 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 Uh 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 Uh